Com um ótimo início de terceira fase, o União Barbarense joga neste sábado às 3 da tarde contra o América de Rio Preto em São José do Rio Preto para tentar manter o 100%. O jogo vale a liderança, já que o Rio Preto é o segundo colocado do grupo com 4 pontos. Nós conversamos com o técnico João Valim, que falou sobre a melhora do time e o desafio que espera neste sábado. A gente já começou a implantar o sistema da gente já no jogo da classificação contra o Tanambi. A partir dali o time encaixou, o time começou a jogar realmente da forma que eu gosto que jogue com bastante intensidade, que é isso que o time que quer chegar tem que ter intensidade hoje, senão não consegue. Pode ser um time bom no papel, com qualidade, mas se não tiver intensidade, principalmente nessa divisão. Então foi isso que eu implantei neles, jogo a jogo, um jogo mais que o outro e a gente está conseguindo os resultados. E quanto mais rápido a gente conseguir classificar, é melhor porque você depois poupa atletas e cartões, força os cartões e entra 100% para a outra fase. O treinador ainda falou sobre o bom desempenho que o time vem tendo nas finalizações de longa distância. Desde que eu cheguei aqui, eu faço esse trabalho de chute, de finalização, principalmente de fora da área, quando clareia, que dá para fazer esse fundamento. Eu tenho trabalhado bastante isso daí e está dando resultados, porque hoje a maioria dos clubes se fecham animais. Então é difícil você furar a barreira deles. Então uma bola de fora da área, bem chutada, bem colocada, ela te traz resultados. Como vocês estão se preparando e qual é o pensamento para esse jogo? O pensamento é que eu pus na cabeça deles, que não tem em casa, fora, nós temos que somar, pontuar. E lá fora não vai ser diferente, a gente vai brigar pela vitória do começo ao fim do jogo. Se possível, trazer os três pontos. João Victor Viana para a Rede Todo Dia. E aí E aí Obrigado.